E aí galera, beleza? Eu sou o Caio Martins e hoje eu vou ganhar de você no par ou ímpar. Você acredita? Eu aqui e você aí na sua casa, eu vou ganhar de você no par ou ímpar. Você duvida? Então vamos combinar o seguinte, se eu ganhar de você, você compartilha esse vídeo e curte a minha página. Combinado? Então vamos lá. Jogar par ou ímpar todo mundo sabe, os números do par são 2, 4, 6 e os ímpares são 1, 3, 5. Então você vai escolher se você quer par ou ímpar. E quando eu falar já, nós colocamos o número ao mesmo tempo e vamos ver quem ganhou. Beleza? Escolheu se você quer par ou ímpar? Escolheu? Então vamos lá. 1, 2, 3, já! E aí? Ganhei? Ganhei ou não ganhei? Com certeza. Se eu ganhei, então você curte a minha página e compartilha esse vídeo. Quer saber por que eu ganhei? Porque a sua mente força você a colocar o número que você pede. Ou seja, se você colocou, se você pede par, você normalmente coloca um número par, tipo 2, 4 ou 6, 6. Normalmente você coloca o número que você pede. Se você pede ímpar, você normalmente coloca 1, 3 ou 5. 5. E pra ficar mais fácil você colocar o número que você pediu, eu te forcei a pensar mais, a ficar mais gravado na sua mente. Quando começou o vídeo eu falei, bom, os números pares são 2, 4, 6 e os ímpares são 1, 3, 5. Isso fica gravado na sua mente sem você saber. Então quando você joga, sempre eu vou colocar 1 e se eu colocar 1 eu vou ganhar. Porque se você pediu par, você coloca o número par, 4. Eu coloquei 1, eu sou ímpar, vai ser 5. Ganhei. Mesma coisa ao contrário, se você pediu ímpar, você coloca 3. Eu coloquei 1, eu sou par, vai dar 4. Eu ganhei. Sempre que você for jogar para o ímpar, coloque o número 1, porque você vai ganhar a maioria das vezes. Você quase sempre vai ganhar. Por quê? Porque... porque você vai ganhar. Às vezes pode ser que você perca, pode, mas vai ganhar muitas vezes. Porque a nossa mente nos força a isso. Então se eu ganhei de você, não minta e compartilha esse vídeo e curta a minha página. Ganhei. Eu tenho certeza que pelo menos de 9 pessoas, de 10 pessoas, 9 eu ganhei. Se inscreve no meu canal e curta a minha página. Que lá vai ter muitos vídeos falando sobre isso. Vídeos sobre mágica, vídeos sobre comédia. Curta a minha página aí. Valeu!